Ah, meu Deus, o fone tá saindo da cabeça, velho. Ai, perdi o high, velho. Perdi o high por causa do fone, mano. Zero de ping, filho da puta. Zero de ping, filho da puta. Zero de ping. Ah, mano, o cara ganhou shield. Você viu o mongol ali? Um lado. Um lado, duas trevas, pô. Duas. Um lado, duas trevas, pô. 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 Um lado, duas trevas. Um lado, duas trevas, pô. Um lado, duas trevas, pô. Tchau. Meu Deus, que cara otário, velho. Olha isso. Ah não, velho, você vai morrer agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vou jogar mongol. ıyorlar. Ah, lixo Enrolado Lixo, vai aprender a jogar, velho